E começamos o programa de hoje com música. A minha primeira convidada é uma artista na nova geração com uma novidade muito especial. Tem um tema novo, precisamente com esse nome, How Special. Olá, boa noite e bem-vinda ao Conversa do Sul. Boa noite, obrigada. Que bom que é ter-te cá. É especial, imagino, este teu segundo tema de lançado num percurso que estás agora a iniciar. O mundo da música sempre foi especial também para ti? Sempre, desde muito pequenina, sim. Desde que me lembro. Com os mesmos registros sonoros que hoje acabas por utilizar, com o R&B já aqui a ser explorado, um bocadinho diferente, porque ouvia mais a música que a minha mãe ouvia quando era mais nova. O que é que ouvias lá em casa? A minha mãe muito Whitney Houston. Gosto. Lauren Hill também. Athena Turner. Pronto. Tanto grandes vozes. Exatamente. As grandes divas da música do século XX e do século XXI. Este How Special vai por caminhos um bocadinho diferentes, mas tem uma marca que qualquer uma dessas vozes tinha. Nas suas canções falavam de assuntos que lhe diziam, de coisas próprias. E tu fazes o mesmo com as tuas canções e com este How Special também. É um bocadinho o reflexo da tua vida, que é especial, que tem altos e baixos, tem momentos mais agradáveis e mais difíceis, mas que por isso merecem estar em canções. Sim. Tudo o que eu escrevo, basicamente, é sobre algumas vivências, coisas que presenciei e coisas sobre mim, exatamente. A letra é tua? Sim. Portanto, é importante escreveres aquilo que tu vais cantar, sentires que cada palavra tem um significado que só tu conheces? Sim. É muito importante para mim. Acho que até ao demonstrar isso, dá para demonstrar melhor no palco, ao cantar. É mais genuíno, não é? Exatamente. Tu és da nova geração de artistas. Há um caminho que foi feito por grandes artistas da língua portuguesa, que ao longo dos tempos têm também eles trilhado esse caminho e aberto portas. É mais fácil hoje? Estrear-se no mundo da música sabendo que houve uma experiência de tantos que já passaram ou a exigência do público, que também é habituado cada vez a mais artistas, torna mais difícil ainda o processo? Eu acho que é complicado porque agora temos uma grande variedade de artistas e todos conseguimos fazer o que é bom, conseguimos fazer um bocadinho de música todos e à nossa maneira. E sempre o que nós gostamos, conseguimos lançar coisas diferentes, não temos uma política do que devemos lançar. Eu acho que depois desta noite vais conseguir ter muitos seguidores depois deste House Special, é um tema maravilhoso. Te convido a ires até ao nosso palco. Obrigado por estares connosco, o palco é inteiramente teu.